Arthur, boa noite a todos. Boa noite, Arthur, super educado. Cassiano, poderia explicar como funciona o plano de monetização de créditos tributários da Via? Por favor, basicamente, você tem créditos tributários a receber. Aqueles créditos tributários, dependendo do tipo que for, tem uma quantidade considerável de regras de como é que você pode ter aquilo descontado e blá, blá, blá. E aí essas regras têm a ver com a forma como a sua operação opera. O como é cada um dos pedaços de crédito, eu não sei, não vou entrar no bylaws da empresa, não vou entrar na regulamentação de cada um dos tipos de crédito. Esse último que ele vendeu foi referente ao ICMS e aí deve ser algo do general. Eu tenho ICMS a descontar, aí eu posso usar aquilo. A Via, como estava tendo crédito, não deve ter muito. E aí como é que você faz? Você pode seguir as regrinhas e conseguir descontar como foi feito nesse trimestre que a gente teve a viabilização, a monetização de 507 milhões, se não me engano, de reais em crédito tributário, monetizados, que eu fiz seguindo as regrinhas e monetizando eles junto ao governo em questão, estadual, municipal, federal, o que seja. Ou você pode vender aquilo ali com um delta de desconto para uma empresa que tenha interesse em ou realocar para várias outras empresas aquele crédito ou usar para ela mesmo, porque ela tem as condições que você não tem nesse momento para monetizar aquilo. Basicamente é isso. Eu tenho crédito tributário por alguma condição que foi atingida anteriormente que era desvantagem para mim. Eu tenho uma sequência de regras que eu tenho que seguir para conseguir monetizar aquilo. Como tudo na vida, se eu não posso usar o meu ticket do show que tem hoje porque eu tenho alguma coisa que eu esqueci que eu tinha marcado, eu posso monetizar aquilo revendendo. Então, como tudo na vida, eu posso simplesmente tudo na vida. Como grande parte das coisas na vida, numa sociedade capitalista, eu posso viabilizar a troca do meu direito por dinheiro com algum tipo de operação, que foi esses 300 milhões que foram adquiridos agora. Então, geralmente, ou é regra ou é venda. Mesma coisa funciona, é mais fácil entender com duplicata, talvez. Quando eu tenho um crédito de cliente, o cliente me deve alguma coisa. Débito de cliente. O cliente me deve alguma coisa. O cliente está com um crediário comigo. Eu posso esperar as condições vencerem de chegar a data que ele tem que me pagar e receber diretamente dele, ou eu posso vender aquela duplicata, descontar aquela duplicata e receber 90x%, 80x% do que eu iria receber naquela data futura. Basicamente isso. Eu posso esperar as regrinhas baterem ou eu posso monetizar aquilo descontando. Esses 300 milhões agora descontados, os 507, se não me engano, que já estão na análise feita no canal da via desse trimestre, foram de fato monetizados de acordo com as regrinhas. Espero ter sido claro. Obrigado.